Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estou aqui na frente da câmera porque esse vídeo é um vídeo informativo patrocinado pela Namba Empregos no Japão. Então se você tem vontade de vir para o Japão e você é descendente ou casado com descendente de japonês, a agência Namba é a melhor agência que pode tirar seu visto, comprar sua passagem e arrumar um emprego ótimo para você. Então é isso, como vocês viram aí nesse título do vídeo. Hoje eu vou estar falando sobre o custo de vida em 2024 de um casal morando aqui no Japão. Eu comecei a fazer esse vídeo, na verdade, lá fora porque o tempo tá lindo, tá muito bonito, só que tá ventando muito. Então eu vi que não ia ser possível. Aí por isso que estão fazendo esse vídeo, né, não é de costume a gente fazer vídeos assim em frente à câmera. O Marcelo ainda não chegou do serviço, mas como hoje vai estar muito corrido, então decidi fazer esse vídeo de última hora eu mesma sozinha. Bora lá! Vai ser bem objetivo. Eu tenho até uma colinha aqui que eu gravei um conteúdo bem bacana lá no TikTok. Inclusive, se vocês não acompanham, eu e o Marcelo lá no TikTok, eu vou colocar aqui o TikTok e o Instagram. Lá eu já fiz um vídeo falando sobre o custo de vida, mas aqui no YouTube eu consigo explicar um pouco melhor porque o vídeo, ele é mais longo. Então vamos começar pela primeira conta que temos. E tudo que eu vou falar aqui, gente, é conta fixa mensal. Tem algumas coisas que variam muito de mês pra mês, mas não muda muito do que eu vou estar falando. Aí eu aviso vocês quando for essas contas que altera, né, tipo o lazer, por exemplo. Mas, bom, o aluguel estamos pagando 60 mil ienes. Eu gosto muito daqui, acho que é um apartamento que realmente ele vale 60 mil, não só por ele ser grande e moderno, mas também a localização é ótima. Então pagamos 60 mil, isso já é incluso uma vaga de estacionamento. Segunda conta, luz, água e gás. Pra quem não sabe, esses três, eles vêm todos juntos, né? Normalmente vêm separados no Olerite, no outro serviço não vinha separado, mas aí a gente pedia individual, só que nesse ele vem tudo separadinho. A água, ela vem de dois em dois meses, mas eu fiz mais ou menos uma média que vem assim, se fosse mensal, né? Uma vez por mês. Dá mais ou menos uns 15 mil ienes. Isso seria assim, mais ou menos 6 mil de luz, 6 mil de gás e o restante de água. Mais ou menos isso, mas uns 15 mil ienes. O celular, o meu e do Marcelo, a internet a gente paga em média 4 mil ienes de cada, né? Só que essa internet, ela não é internet limitada. A gente vai ter que mudar, porque como trabalhamos com a internet, então, vira e mexe, eu fico sem dados móveis, então eu vou ter que mudar, porque eu uso muito. Então eu vou estar pagando mais ou menos uns 8 mil, só eu. Mas por enquanto, 8 mil é nos dois celulares. Internet fixa, que é o roteador aqui de casa, que é muito, muito bom. Pra quem sempre pergunta, é da Docomo. É uma internet muito boa, a gente tá gostando bastante. Os vídeos pro YouTube, pra subir, é muito pesado. Então, dá conta de postar os vídeos, mexer na internet sem ficar travando. Então a gente gosta bastante e estamos pagando 7 mil ienes. Bom, mercado é uma coisa que varia muito, né? É, varia demais, assim, porque tem meses que a gente não fica muito em casa, tem meses que, como no feriado, por exemplo, a gente gasta mais com lazer do que com mercado. Só que nos meses normais, sem feriados, a gente gasta mais ou menos uns 50 mil. E eles? Tem vezes que mais, tem vezes que menos, mas essa média aí. É seguro de carro, que é uma das coisas que não tinha no último vídeo que eu postei do custo de vida, porque a gente não tinha carro ainda. Mas estamos pagando 10 mil ienes. E o pessoal pergunta, esse seguro, ele é mensal ou anual? E ele é mensal, viu? Então, todo mês vem descontado lá no nosso extrato. É combustível. Combustível também é uma coisa que é super variado, porque eu e Marcelo sempre estamos indo pra lugares longe, né? A trabalho, às vezes pra poder gravar conteúdo pro YouTube. Então, a gente costuma colocar mais ou menos uns 4 mil ienes por semana. E dar conta depois de usar a semana inteira, né? Durante a semana, a gente usa mais pra ir pro serviço, quando tá chovendo. Ou pra ir pra academia. Não costumamos sair muito no dia de semana sem ser pra esses dois lugares. Mas uns 12 mil ienes por mês, normalmente, é o que a gente tá usando. Bom, lazer. Lazer é uma coisa que varia também, como eu comentei com vocês. Varia, né? Porque a gente sempre precisa de estar trazendo conteúdos pra vocês. E não só isso, né? Tá aproveitando o Japão, tá distraindo a mente também. Passeando, conhecendo lugares novos. Que são muitos lugares lindos aqui que tem. Então, a gente não para em casa, né? Quando não é pra sair, é pra poder ir fazer algum trabalho. E esses lugares sempre são longes. É umas 2, 3 horas. Então, a gente sempre procura passear, né? Fazer alguma coisa diferente nos finais de semana. Aproveita já pra gravar. Então, eu e o Marcelo, a gente adora conhecer lugares novos. Você sempre vê, né? Em Tóquio, às vezes, lá em Amanashi, onde tem o Monte Fuji. Então, gastamos mais ou menos média de 40 mil por mês. Isso, assim, às vezes dá mais, às vezes dá menos. Esse mês, por exemplo, como a gente tá tendo bastante trabalhos aqui por perto. Então, não estamos conseguindo ir pra muito longe. Aí, acaba que, por perto aqui, a gente acaba gastando menos, né? Com esses trabalhos. Então, quando faz vídeo de parceria, acaba não gastando muito. Mas, na média, 40 mil ienes. E academia. Academia pagamos 8 mil ienes. É não redondo, só que redondando aí 8 mil ienes por pessoa. Então, dá 16 mil ienes. A academia também, a gente gravou um vídeo lá. Vocês viram que é muito, muito completo. Então, eu também acho que super vale a pena. Até porque a gente treina, já toma banho por lá. A parte do spa, né? Com sauna e shampoo, condicionador. Então, vale super a pena. A gente paga, assim, super feliz a academia. E, por último, é o desconto. Que já vem descontado no Lerite. Que é do Shakai Hoken. Que é o Seguro Saúde. Mais o Imposto de Renda. Mais o Seguro Desemprego. E mais a Previdência Social. Esses quatro juntos, ele dá mais ou menos a média de 60 mil ienes por pessoa. Varia de mês pra mês. Porque depende do valor que você recebe. Quantidade de hora extra que você faz no mês. Então, varia um pouco. Mas, a média é esse valor que dá por pessoa. Isso porque a gente ainda não paga o Imposto Residencial. Quando a gente começar a pagar, depois eu posso até fazer um vídeo atualizado. Pra ir mostrando pra vocês. Se mudou muito, né? Esse custo. Mas, por enquanto, tá vindo essa média. Então, duas pessoas. 120 mil ienes. Aí, o que eu fiz? Eu juntei todos esses valores que eu falei pra vocês. Que são despesas. Que a gente tem mensal. E algumas coisas que já vem descontado também. De duas pessoas e deu o valor de 338 mil ienes. Que seria o custo aí de duas pessoas. Lembrando, galera, que isso é o custo meu e do Marcelo. Então, eu sei que sempre quando eu faço vídeos, né? De salário ou de custo de vida. Sempre tem pessoas que, às vezes, acabam comentando. Falando assim. Ah, aqui em casa não é assim. Não, mas é porque vocês acabaram de chegar. Mas isso que eu gravo pra vocês é a minha realidade e a do Marcelo. Então, quando eu falo se compensa ou não vir pro Japão. É na nossa opinião como tá sendo pra gente, né? Então, assim, dá esse valor. Eu vou colocar aqui embaixo quanto que dá em real esse valor. Então, isso é mais ou menos o custo de vida para duas pessoas. Se for dividir isso em dois, fica 169 mil ienes por pessoa. E aí? Será que, assim, sobra alguma coisa? Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o salário, o valor que eu recebo por dia, o valor que eu recebo por hora. E quanto que dá isso em dia. Então, eu vou colocar o link aqui na descrição. Então, se você quiser dar uma olhadinha, assim, mais completo, pode estar assistindo pra poder fazer um comparativo, né? Mas eu fiz um cálculo, assim, mais ou menos, pra vocês terem uma noção. Esse cálculo que eu tô fazendo, ele não é o valor real, assim, do meu salário. Mas é mais ou menos. Até porque tem meses que a gente faz angiô. Eu, por exemplo, faço nicotai. Então, tem algumas bonificações. Marcelo não faz. Então, ia ficar muito bagunçado. Eu fiz uma coisa, assim, um cálculo bem... Bem chuto mesmo, pra vocês terem uma base. Então, uma pessoa que ganha 1.500 ienes a hora, trabalhando 8 horas por dia, que seria o TAG, né? As 8 horas obrigatória, daria aí, em média, 12.000 ienes por dia. Isso, fazendo esse cálculo de 12.000 ienes por dia, vezes 20 dias trabalhados, que é a média de dias que a gente trabalha no mês. Tem meses que trabalha 20 dias, tem meses 21, 22, 23, outros 18 dias, mas a média é uns 20. Dá o total de 240.000 ienes. Então, se você pegar esses 240.000 ienes, menos 169.000 ienes, vai sobrar esse valor aqui embaixo. Então, pra galera que sempre pergunta se dá pra vir pro Japão sozinho e, ainda assim, juntar uma grana, a resposta tá aí, né? Então, sobra esse valor por pessoa. Então, se você vier em duas pessoas, vai sobrar esse valor vezes dois. E dá pra ter uma noção aí, então, como que tá a realidade aqui do Japão. Então, tem pessoas que gastam menos, o aluguel é mais barato, acaba não passeando muito, não faz academia. Tem pessoas que gastam mais, porque às vezes tem filhos, tem pets, ou então gosta de, sei lá, paga mais caro no seguro do carro, né? Porque é um carro mais caro. Mas, varia, assim, mais ou menos. Só que a média, normalmente, é esse valor que eu falei pra vocês. Então, esse vídeo, como eu falei, foi super de última hora que eu decidi fazer. Eu fiz mais porque, quando eu e a Marcela, a gente pensava em vir pro Japão, sempre a gente ficava pesquisando as coisas. E o que, como a gente tinha a intenção de vir pro Japão e juntar grana, então, o que mais interessava mesmo a gente era saber se realmente compensava financeiramente. Porque que o Japão é seguro, que o Japão, ele é muito bom, é um país de primeiro mundo, a gente acaba já escutando das pessoas, né? Mas, eu queria saber de alguém que estivesse aqui pra saber a realidade na parte financeira. Então, eu falei assim, nossa, eu preciso de fazer um vídeo, né? De fazer um vídeo atualizado como tá sendo hoje em dia, como que tá o mercado, valores, assim, mercado, se subiu. E fazer esse comparativo aí, né? De antigamente, como que era. Pra as pessoas verem a realidade de hoje. Então, essa é a realidade nossa hoje em dia. Eu espero muito, assim, ajudar todos vocês que pensam em vir pro Japão. Como eu falei no começo do vídeo, se você pensa em vir pro Japão, você não pode deixar de vir pela Namba. Porque é a agência que a gente, assim, indica de coração. Eu fico muito contente em poder indicar a Namba de Olhos Fechados, que é uma agência super de confiança. Tem muita gente vindo por ela. E a galera só dando feedback bom. Então, eu vou colocar aqui na descrição e aqui na tela mesmo. O contato do Alexandre, que é o proprietário da Namba. E você pode entrar em contato direto com ele no WhatsApp. Ou então, tá entrando no perfil da Namba pelo Instagram. E ver quais são as vagas que eles têm disponíveis. E marcar o seu horário. Mesmo você morando longe do escritório que fica na Liberdade. Você pode agendar entrevistas online mesmo, sem problema algum. E assim, não deixe de aproveitar essas oportunidades. Lembrando também que eles estão com uma oportunidade de financiamento zero. Tá muito, muito bom essa oportunidade. Imagina só você vir para o Japão sem ter que gastar absolutamente nada. Nem com passagem. Exatamente, gente. Tem essa oportunidade. Porém, o visto, infelizmente, é só para descendentes ou casados com descendentes. Ok? É isso, galera. Daqui a pouquinho o Marcel tá chegando. Eu nem sei que horas são agora. Mas eu acho que já vai dar cinco horas. E hoje é sexta-feira por aqui. Eu vou tomar meu cafezinho. E até o próximo vídeo. Porque final de semana, amanhã, né? Vamos ter muita coisa para gravar. Muito vlog. Muito passeio. Que eu sei que vocês adoram. Então, eu espero ter ajudado todos vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.